Muito bem, muito bem, muito bem, bom dia pra você que se liga no programa nosso, hoje é sexta-feira, que dia que é hoje? 26 de abril de 2019, aqui ao meu lado o César da Ladrinqueteria, também estamos aqui com o Eduardo Glau e o Cleo Bermasco que são lá do Yara Country Club e daqui a pouco nós vamos bater um papo, tá esperando também o Gélio Zé, ele ficou de vir aqui, tem um evento o Rotary Club de Toledo Integração neste fim de semana, inclusive vai ser lá no Yara, né? Antes, claro, eu preciso lembrá-los que a última sexta-feira do mês será sempre com Ladrinqueteria, com os drinks do César, que aliás foi um sucesso absoluto, César, bom dia, hoje você trouxe o dos apetrechos, né? Então, no mês passado, como você me desafiou a caipidas, então esse mês o tema é só caipidas. Só caipidas, aí ó, tá vendo? E é o seguinte, ó, se beber não dirija e se beber beba com moderação, tá? Bixi, cara. É, aqui, você quer programa evangélico, você muda pro programa do bispo, tá? Aqui não é programa evangélico, então, aí, mas vai ter um dia que nós vamos fazer drink sem álcool. Valoramente a próxima. A próxima drink sem álcool, então, pra ninguém falar que nós incentivamos a beber beba. Muito bem. Ó, eu vou, o que tem que ser, hoje nós vamos fazer, então, só caipidas. Isso, hoje nós vamos fazer caipidas de algumas frutas diferenciadas, como você duvidou que eu iria trazer. Ah, da melancia. Eu trouxe abacaxi, kiwi, limão e a, o de praia, né? O, a hortelã e o manjericão. O manjericão, aquele roxo. É esse mesmo. É, ó, esse manjericão roxo. Rapaz do céu, aquele, aquele, é, gin tônica com manjericão roxo, top da galáxia. Muito bem. Ó, eu tinha convidado a Benilson Venturini, tá lá em Fortaleza, convidei a Sandra, é, tá mal, né? Tá lá em Fortaleza. A Sandra disse que tinha aula particular hoje de manhã, não pôde vir, então, paciência, né? É, a gente faz o convite, quem vem, vem. Ô, ô, César, então nós vamos começando a, a preparar a caipirinha. Enquanto isso, eu vou pedir pro, venham pra cá, venham pra cá, vocês dois, que os nossos convidados, o Leuber e o, o Eduardo Cláudio, que são lá, de fato, passa pra cá, o Leuber, eu vou ficar aqui no meio por causa do microfone. Aqui, o Eduardo, vem pra cá, o Eduardo vai, vamos chegar mais pra cá. É, tá bom aí, Aline? Tá ótimo. Tá ótimo? Muito, vou falar com o diretor do menino, né? Você é, quem manda? Aliás, quem manda é você no clube, né? Eu sou o que mais mando. É, é. Eu mando muitas vezes e ninguém obedece. Ninguém obedece. Ô, Eduardo, é, bom dia, né? Obrigado por ter vindo aqui, falar um pouco do diário, que é, hoje é o, quase o maior clube de Toledão. Eu gostei do Toledão, como é que vocês estão? Falou, falou. Olha, eu gosto de fazer, assim, nós temos uma amizade muito grande com o Toledão. É um negócio, sim. E se eu vou passar essa, essa, esses vértices pro Cleo. Então, no último baile azul e branco, preto e branco do Toledão, nós estávamos lá com a mesa do Yara. E agora, no baile do Yara, o Toledão estava com a sua mesa lá, o Cacifesca, a Bebê, e a Bebê. Então, assim, eu acredito, na história de Toledão, não existiu época em que os clubes têm maior parceria em relação a isso. Então, é um momento, assim, muito interessante pra nós. E o Yara, nós estamos agora no nosso oitavo mandato como diretor, agora diretor de marketing, e o Yara tem crescido de uma forma, assim, forte e grande. Hoje são, nós estávamos comentando antes, 4.500. Quase, não, quase 4.700 sócios. Passamos aí, interessante que mesmo com a mudança de inverno e verão, nós estamos mantendo e crescendo. Mensalmente, nós temos entrada de novos sócios, um negócio bastante interessante. Muito bem, inclusive nós tivemos um baile semana passada, né? Sábado. Sábado, baile de aniversário. Ô, César, nós vamos aqui, hoje nós vamos fazer um programa diferente. O que você colocou aí? Agora eu fiz uma caibrinha de cachaça e limão. Cachaça, cachaça, cachaça. Então, onde você pega essa cachaça aí? Então, eu procuro comprar sempre a do Stoane, o Pati, como a Marni. Aí, ó. Então, ó, Stoane, está aí o teu cachaça. Fala, César. Ô, Miss Marni, olha isso para nós aqui, divulgando a tua cachaça. Muito bem. Daí você põe o quê? Quanto de cachaça? Eu gosto de aprender, Fiatra. Uma dose, 50 dias de cachaça. 3 ou 4 partes de limão. Tá, do limão, deixa eu te perguntar. Dúvida, você, eu vi aqui, você tira aquele... A semente, sim. A semente, o branquinho do limão, tira. É só a casca e a polpa. Aí, ó. Mostra ali. Mostra ali, Aline. Pega. Vem, Aline. Pode aparecer, não tem problema. Aí, ó. Aquilo dá o quê? A amarga? Deixa muito amarga aí, ó. Tá vendo? Você sabia disso? Eu já sabia. Claro, né? Mas você toma todas, né? Não, verdade. Quem toma todas e está morrendo em vez de estar nos assistindo é a Tânia. Falou em caipira. É com ela. É com ela. Muito bem. Agora vem a casa do barulhinho. Aí você pôs... Você pôs... Não pôs açúcar. Sim. Não pôs açúcar. Então, é para um copo em torno de 10 a 15 gramas de açúcar. Ou seja, uma colher de soco. Uma colher de soco. Nós podemos, inclusive, tomar dessa bebida que o professor, o Diogo, está lá fora. O nosso motorista. Ah, o Diogo. O motorista, vamos dar. Fazer o motorista hoje. Tá vendo? E aí? Agora vem o melhor barulhinho. Olha isso. Espetáculo. Ovaria fantástico. E quanta chocolate tem que dar? Ela vai ficar assim, ó. Bem... Ah, é suando. Suando. O copo tem que suar, ó. Tá vendo? Interessante. Olha aí quem gosta. Que barulho é esse, hein? Essa, então, é a tradicional caipira brasileira que faz sucesso. Múnica. Meu Deus, né? Meu... Ô, 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 Eduardo. Ah, olha só. Tá vendo? Aí já é a malandragem do... Aí. O copo foi direto pra você, né? Olha aí, ó. Hã? Dá vontade, né? Bapem de inveja. Muito bem. Esse é o primeiro. Isso. Eu quero que você faça cada de venancia. Que é essa aí. Então, vou deixar aqui, ó. Depois me deu até a água na boca. Ô, ô, Eduardo. Nós tivemos um baile. Quantos anos o Iara fez? 57 anos agora. 57. Como é que foi o baile? Procura, enfim... Dá pra dizer que o baile foi aquilo que vocês esperavam. Foi um sucesso. O Iara, nós temos, na realidade, um planejamento estratégico. Nós montamos aí 5 anos atrás o Iara. Nós estamos seguindo esse planejamento a fio. E uma das áreas importantes, que nós não temos desenvolvimento muito grande no Iara, é a área de baile. Nós começamos lá com o baile do carnaval. Nós estamos aí com outras ideias. Eu depois vou falar do baile da fantasia, né? Eu vou mais tarde. Então, nós estamos agora, nesse momento, investindo justamente pra trazer uma grande quantidade de sócios. O Iara, hoje, dentro do nosso projeto, devido à verticalização que está acontecendo em Toledo, e sendo um clube que tem uns 10 alquires de terra, tem lagos, tem tudo isso, nós sabemos, e o reflexo está sendo a ordem, que cada vez mais pessoas vão procurar um clube como sócios. E essa parte do baile é uma parte que nós estávamos aí nos visitar. Então, fizemos esse planejamento. O baile, assim, foi muito legal, muito divertido. As pessoas gostaram bastante. Então, foi um dos melhores bailes que a gente teve aí nos últimos anos. E uma coisa interessante, o baile foi feito com coisas da casa. O pessoal que fez o drink eram os sócios. O pessoal do bar eram os sócios, o pessoal da corrida. Os diretores estavam lá trabalhando. O Grêmio que trabalhou, peito louco em relação a tudo isso. Então, conseguimos, assim, unir a diretoria, unir os sócios. E para o do baile, isso nos dá, assim, uma perspectiva muito grande. Bacana, bacana, crescimento, porque o clube em termos de academia já está aí super lotado, crescendo cada vez mais, churrasqueiras estão lotadas, o tênis, o futebol está lotado. Então, assim, a gente está muito feliz pelo crescimento e pelo planejamento que nós fizemos em relação ao clube. E isso começa a acontecer. Então, nós temos as novas etapas aí do clube, mas vai haver a duplicação da Avenida Maripá, um tempo mais, não demora muito, porque eu tenho um dinheiro para dar contrapartida. Então, nós temos já projetos grandes de crescimento do nosso Iara aí. O cenário é o nosso projetista, vamos fazer a propaganda. Nós já temos todo o projeto do Iara pronto, inclusive com a piscina térmica, com tudo isso. Nós vamos seguindo, então, esse espaço. E o baile, agora, é a nossa bola da vez. Legal. Ó, daqui a pouco eu quero falar com o Grêmio, isso é a questão da academia, né? Que vai mudar. Vai mudar. Em breve? Breve. 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 Mas depois... Curto prazo. Curto prazo. Vamos lá. Ó. Ai, que faltava batidinha. Faltava batidinha. Não posso fazer. Não posso fazer. É, tá certo. Ô, César, aí foi melancia. Melancia. Sem semente, sem... Com semente. Com semente. Não posso, a melancia tem que deixar sem semente. Sabia dessa, amiga? Não. Nem eu. Não, não foi só um drink. Tá, eu pergunto. Você sabia? Sim. Que sabia, meu? Para de mentir, meu. Sabia nada. Ô, ó, o Diego da Lancia está nos assistindo, encontrei o Diego pra vir aqui, pipocou. Amareou. Esquivinha aqui, experimentava, amareou. É, quantos pedaços? Pedacinho igual esse aqui? Posso pegar aqui. Falei que eu ia fazer o drink, eu vou fazer o drink. Olha aí, ó, pedaço do normal de melancia. Sabia que tinha cortado esse tamanho também? Aham. Aham, claro. Melancia? Essa eu fiz com um, então assim, ela é um pouco mais forte, né? Então, eu achei que ela era bem legal. Muito bem. Ó, tá vendo? Essa é a cor, é a chuva. Tá, essa você pôs açúcar também em uma colher, é normal? É, na verdade, assim, o açúcar em todas é padrão. É um padrão. É, por isso que também a gente não bate tanto com a poteleira, não chequei, porque assim, fica o açúcar aí embaixo. Se você quiser mais doce, você mexe com o canudo e de gelar mais doce. Ah, é, vai dizer que sabia. Vem pra cá, Jair, o Jair do Zé, olha aí. Toma essa chupa, essa cerveja aí. Venha pra cá, o Jair do Zé. Oi, tudo bem? E daqui a pouco eu vou falar contigo. O nono. O nono? É, o nono. Muito bem, o Jair do Rotary Clube de Toledo e Integração, tem evento esse fim de semana. Boa tarde, né? Não, boa tarde, né? Porque aqui o programa é, ó, vivo, entro, quer sentar lá, senta lá, daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. É, vamos falar do evento que vai ter, que eu coloquei, ó, eu escrevi hoje na coluna social, cadê? Tá aqui, a Jéssica Silva e Collor. 600 reais, tá? 600 reais eu coloquei o Joutar, cara. Hã? Que fiação. É pra ir na Itália. Que fiação. Mais ou menos. Ô, Gleuber, é, você tá quanto tempo ali já no Iara? Faz tempinho já, né? Como gerente agora em abril eu fiz quatro anos. Quatro anos. É, mas nós estamos, mim, três anos eu completei, desde o falecimento do Mauro. Do Mauro. Mas como diretor, eu, o Cláudio, nós já estamos assim, eu participo de área desde a década de 90, né? Conhece, conhece, conhece bem o Cláudio. Conheço bem. Pô, essa questão da academia, a gente tava conversando fora do ar, a academia deve ir para o espaço onde hoje funciona o Bolão. E aí você falou que tem quase 800 pessoas lá associadas que frequentam o clube, o que é proporcionalmente muita gente. É, essa mudança é porque realmente não tem mais espaço, precisa ampliar. É, exatamente. Nós temos o problema de espaço e de equipamento, que o fluxo de pessoas, principalmente no horário nosso das 17h30, 20h30, que é o horário que o pessoal sai do trabalho da academia, ele congestiona bastante. Então é um pedido dos sócios para que a gente quisesse uma reformulação e vamos atender. E dois espaços que são ótimos para isso é a área do Bolão e o salão, do lado do Bolão, que é o salão 3. Então como o Bolão, infelizmente, não houve uma renovação de praticantes e ele é um espaço que tornou-se ocioso no clube, nós entendemos que é a hora de utilizar aquele espaço. Então hoje a academia tem 215 metros, aquela área nova tem mais de 600 metros quadrados. Então nós já trouxemos de Curitiba o pessoal que nos vendeu a primeira academia, eles já fizeram um projeto para a área nova, inclusive com pista de corrida, com grama sintética dentro, trazendo a área de dança para lá também. A nossa academia, sem medo de errar, ela vai ser das melhores do Oeste ou do Paraná. Vai ser uma academia com espaço para atender 1.500 pessoas. E além disso, tem recado para você aqui, César, o Vitor Belter, ele está te cornetando aqui. E o Nelson Lima também está nos assistindo. Ô Nelson, você a hora que quiser vir, fique convidado, sempre na última sexta-feira do mês o César vai estar aqui, já reservou a agenda dele, está lá na trinqueteria, não esqueça, busque nas redes sociais, né César? César, depois a gente vai passar de novo contato, a Jéssica e a Lina vão deixar dentro dos comentários. Ô Gleber, hoje o que é que falta para o Iara se tornar ainda mais completo na tua visão como gerente? O que é que vocês conversam lá na diretoria? Porque o Eduardo falou desse planejamento estratégico, é importante pensar o clube para frente. Mas o planejamento, ele é fantástico. Até nós participamos, desde o tempo do Gilmar Mânica, a desenvolver esse planejamento à época e ele está muito atualizado. Mas o que torna, o que tem uma necessidade extrema no clube de melhoria é o parque aquático. Isso nós não temos dúvida que é o nosso calvear daqueles hoje. Então nós precisamos hoje, é uma piscina grande, uma piscina para crianças e principalmente uma piscina térmica que é a nossa meta do rumo. Então eu diria que duas ações muito rápidas nós faremos a partir da venda dos terrenos que nós já faremos esse ano. A primeira é cercar o clube, que hoje o clube tem essa dificuldade por ser uma área de 10 alquetes. Então nós possivelmente vamos fazer muros em torno do clube. E a segunda é definir bem certo esse parque aquático com piscinas, com tobogãs e principalmente a piscina térmica que é uma necessidade hoje que se faz e a gente precisa passar para o sócio esse planejamento, desenvolver e fazer, porque o pessoal cobra muito, porque hoje a gente tem piscina só seis meses durante o ano e é muito pouco, sócio hoje, e nós temos o Toledão como parâmetro, eles tem uma atividade de piscina térmica lá o ano inteiro com fila de espera. Bacana, isso é importante. Eduardo, para a gente encerrar a participação de vocês, vou trazer o Jair aqui, o Sérgio está com o drink pronto ali, nós já vamos falar desse tempo com o manjericão hoje, que eu fiquei de olho ali, e eu vou fazer o drink hoje, vou fazer, não trouxe minha coqueteleira, até porque é covardia perto dessas, né, larguei os pés. Eu pelo preço da mesa lá no baile, imagina o coqueteleira que você trouxe. O Jair aqui, o Jair aqui, o Zé que me trouxe, cara, 600, né, não, é brincadeira, viu, a idade vai chegando. Ô Eduardo, quem está interessado, por exemplo, em ciência social e área, ainda tem vaga, como é que faz, entra em contato lá com o Glilber, como é que funciona? O Iara, hoje, título patrimonial, nós não colocamos mais em venda, até pelo porto do grupo, pelo patrimônio dele, que fica muito grande. Mas, títulos participativos, pode ser procurada a diretoria, a secretaria tem uma pequena joia que se paga e pode começar a participar, que preencha alguns requisitos aí dentro do processo. O Iara está aberto. Hoje nós estamos com um problema, que são mais de 500 sócios que querem entrar, advindos de empresas e entidades. Eles não estão realmente conseguindo atender. Mas as pessoas individualmente, nós estamos aí atendendo. E é importante eu falar que o Iara, hoje, é um clube que eu levanto 6 horas da manhã. Faço café da manhã para minha esposa, ela é professora, depois vou para o clube. Vou fazer academia, depois eu vou lá para o assunto, ficar refletindo pela manhã, é uma coisa gostosa. Às vezes eu pego minha vara de pesca e vou pescar. Então, o Iara, ele não é só um clube, ela é uma parte da nossa vida. Nós vivemos dentro do clube, a gente tem relações lá dentro. Então, isso nos leva a ter um sentimento muito grande por ele. Então, o Iara está de portas abertas. A gente está em uma fase de crescimento. Hoje, várias coisas, até o Bruno ainda não falou, várias coisas nós queríamos fazer com algum dinheiro que a gente ganhasse, mas com o próprio crescimento do clube, nós conseguimos fazer muita coisa. O Iara, ele é super arquitário hoje. Faz bastante tempo que nós estamos nessa situação, no texto, bastante confortável. Importante isso, porque em tempos de crise, o pessoal normalmente corta sempre o entretenimento. A Sandra de Souza colocou aqui, sempre maravilhoso o programa, eu vou criar um fã-clube. E trocar o óculos, né? Kiko também, acho que coragem, né? Ô, Cleober, quantos colaboradores lá o Iara hoje? Hoje nós temos 35 colaboradores, 1.645 sócios, com 4.600 sócios independentes, usuários. Então, só reforçando o que o Cláudio falou, o nosso planejamento é de aplicar 100% das vendas dessa área no clube. Então, além de mudar a parte aquática, nós temos desenvolvimento de estacionamentos, que hoje nós temos mais de 700 vagas internas, a gente vai aumentar esse número ainda mais. Nós vamos fazer também pista de caminhada, que é um desejo antigo do pessoal e tem área para isso. Vamos equipar os nossos assuntos, que são 4 hoje, com um pedalinho, fazer deck, para o pessoal pescar, quer dizer, área que nós temos. E tudo isso, grama sintética, cobertura adequada de tênis, enfim, nós já fizemos a primeira etapa, a substituição de lâmpadas por LED. Hoje, os nossos campos têm uma qualidade profissional de iluminação. Nós já compramos isso, essas lâmpadas, nós investimos mais de 230 mil reais nessa compra. Então, o clube está, como o Cláudio falou, ele faz o dia a dia com as mensalidades. Nós não buscamos dinheiro de fora, o clube está superaventado. E eu queria, para terminar, convidar todos para, em junho, nós teremos o baile Julino, o baile Julino com a parceira Paparati e Dona Luz. Ele é aberto, inclusive, para não sócio, a gente tem essa parceria com a comunidade, para alguns eventos que nós liberamos. Em setembro, nós já fechamos o baile, o baile A Fantasia. Ah, que é esse que você tinha que comentar. Nós traremos uma ótima etapa. Mas mais para frente, a gente vai falar das pessoas. Eu acho que, cara, é um problema só para esse baile. Inclusive, nós vamos... Vai trazer as fantasias. Traremos fantasias. Tem uma de mulher maravilha maravilhosa. Nós vamos trazer... Vai combinar a coquetelera rosa do César, que inclusive, o Victor escreveu aqui, certinha essa sua coquetelera rosinha. É, combinou com a camisa? É, porque o César diz assim, é muito boa. Agora, eu tinha que falar uma coisa. A coquetelera rosa era para quem... Era para mim. Mas não tem problema, eu sou um cara democrático. Eu sou rosa. Então é isso. O César é associado, participa. Nós temos todas as primeiras sextas do mês. A atração, então, sexta que vem dia 3 de maio, toda a população está convidada. É só ligar e deixar reservada uma mesa lá no clube, que tem atração musical, pode participar à vontade. E convidar todos que queiram conhecer o clube para fins de associação, ligue lá no 3252 5050. Nós mostramos o clube em todos os detalhes. E hoje as condições para serem sócios são muito fáceis, sabe? Bacana. E obrigado pela oportunidade. Que é isso. Deu ver. Obrigado. Manda um abraço para todo mundo. Vou gravar mais um pouco aqui, sabe? Não, vocês fiquem aqui. Está aqui, vamos deputando essa aqui. Nós temos um... Ah, não vou tomar japa porque ainda tem um negócio para supor. Põe aí. Eu vou pedir para o Jair aqui. Enquanto isso, nós vamos falar desse com o manjericão. Então, essa é uma calibrinha de abacaxi com hortelã. Ah, essa é abacaxi com hortelã. Você deixou o manjericão por último. Eu coloquei o manjericão na... Na... Na melancia. Ah, na melancia. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. O que eu mostrei, cara, eu aprendi os macetes. Você tem que sacudir até suar o col. Está vendo? Você não precisa chacoalhar muito o col. Essa parte para mim já valeu a aula de hoje. Então, essa é abacaxi com hortelã. E você fez com o quê? Carcaça? Vódica. Vódica. Essa é com vódica. Olha só que espetáculo isso. Olha aí. Olha isso. Hã? Aí. Essa é abacaxi com hortelã e fódica. Eu vou deixar aqui do lado. E vou passar. E qual vai ser a nossa próxima atração? Próxima atração é boa. Vamos fazer uma de kiwi. De kiwi. Kiwi. Boa. Jair, vem para cá. As galera se ligando aqui. O Jair, vem para cá. Pode passar aqui. O programa é nosso. Nós estamos em casa. Fica aí mesmo. O Jair, vem para cá. Estou faltando o clube de torreira e integração. Certes? Como também. Ah, o clube também. Claro. Sim, o lugar maravilhoso. O lugar maravilhoso hoje de noite. Pela manhã. Pela manhã. Eu já erro o valor do clube. Ele é o dia. Ele é o dia. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Eu acertei. A meia. A meia. O valor da entrada eu acertei. Só errei o valor. É um detalhe, né? É um zero. O que faz um zero? Agora, a gente brinca, claro, mas assim, estão me ligando no banco. Eu não vou atender porque eu não moro a nessa. Meu Deus. Sexta-feira. Sexta-feira não. Eu demorei porque eu tinha que passar no banco. Tinha que cobrir a conta. Ô, Jairo, a gente brinca, é claro, mas o evento em si é muito bacana, que é um jantar beneficente e esse valor, ele é usado para manter os projetos do clube e para outras entidades. Queria que você explicasse um pouquinho. Então, é um bairro que já virou tradição também, né? É um jantar bairro, né? É um jantar. No início era só jantar e de três anos para cá, quatro. anos a gente passou a fazer um bairro, porque a nossa região é acostumada com jantares e bairros. Então, nós trouxemos essa inovação para o evento, ele já está no décimo primeiro ano. E o que nós queremos? A participação da comunidade, nós limitamos os ingressos a 400 ingressos, porque quem for vai ser bem servido, porque além de quatro tipos de macarrão, mais tortéis, mais lasanha, esse ano nós estamos inovando com o bife à parmegiana. Então, teremos também o bife à parmegiana no nosso cartáculo. O choque colônia, teremos o choque colônia, vinho, um vinho português, que a gente vai estar lá, um merlot e um cabernet. E refrigerante, para quem não toma com álcool, vai ter cerveja sem álcool, vai ter refrigerante tight. Então, é um evento que começa às nove horas da noite, com previsão de termos lá pelas quatro horas da manhã. Mas o Chumbinha aguenta? É, aguenta, aguenta sim. O importante do que você perguntou antes, é as ações e aonde ele vai ser. É o mais importante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, cara, eu vou lá, eu já estava crescendo, mas onde é que é colocar esse dinheiro? Exato, por exemplo, para esse ano, o evento desse ano, nós vamos destinar para a Fundação Lotária, para a Casa de Maria, Casa da Amizade e para os projetos sociais que o clube mantém na cidade. Nós estamos priorizando esse ano a Fundação Lotária, por quê? O evento de 2018, nós fizemos ele 100% voltado para o banco, o banco não, para o Hospital Bom Jesus, com o projeto da, não, não, do parto, centro do parto natural, que está iniciando esse ano e a Fundação Lotária, o nosso clube e o clube de Mar de Oclata, está aplicando 33 mil dólares nesse projeto dentro do Hospital Bom Jesus. Então, todo projeto de Rotary, ele vem com a Fundação Lotária, então esse ano a gente está priorizando, porque se nós fizermos um pequeno levantamento, Toledo, os clubes de Rotary, já doaram para a Fundação Lotária, todos os clubes, aproximadamente 400 mil dólares. Nesse longo tempo que o Rotary existe, Toledo. A Fundação Lotária já destinou para Toledo entre 800 e 1 milhão de dólares em projetos sociais para a comunidade de Toledo. Então, olha a diferença que vem de fora e o que a gente remete. Então, nós precisamos ter essa contrapartida dos clubes para a Fundação Lotária, para que nós possamos ter esse retorno de dinheiro. Muito bem. O Jean Zé está nos assistindo. Jean, parabéns pelo casório, né, cara? Não. Está no projeto. Não, ainda não. Está no projeto. Quem deve estar assistindo também é o Jean Fila, né? Ah, o Jean Fio! Jean Fio! O Jean Fio é aniversário. Isso é brincadeira. Você esqueceu de colocar a minha coluna, né? Olha só para você, especialmente, César, fala aí o drink, que esse é um grande amigo meu. O Jefinho, ó, o Jefinho tem um orgulho muito grande do Jef. Além de ser um grande atleta, joga muita bola, faz muita bola, tem um caráter fantástico, e não estou aqui puxando o saco porque foi meu atleta, né, cara? Foi meu atleta, Jefinho. Especial para você, um drink do César da La Trinqueteria. Explica aí, César. Então, aqui eu estou fazendo uma caribira de kiwi. No rosa. No rosa. Para você, combinando. Olha lá. Tá, foi aí o quê? Kiwi? Kiwi. Açúcar. Açúcar. Gelo. Gelo. Aí, ele é feito com vodka também. Com vodka também. É um drink, assim, mais que as mulheres, mais palatável. Ah. Na verdade, a vodka é mais palatável. As mulheres apreciam mais. Entendi. Muito bem. E essa água mineral que você trouxe aí? É para o último drink. Ah, tá vendo? Ó, esse aqui é de kiwi, especial para as meninas aqui. É bom. Ó, depois vamos ajeitar aqui, ó, para vocês mostrarem os quatro. Olha aqui. E fica bonito, né, cara? Tá bom. Fica bonito. Ó, Jeffinho. Então, ó, o Jeanzinho, ele mandou aqui um joinha. Muito bem. Ó, o Eduardo, quem é que vai ser o próximo presidente lá de vocês? Tá sabendo? Sim. Ele vai nas reuniões? Vai. Ah, tá, Márcio, antes de você falar sobre o presidente, é importante saber, esse trabalho do Voters, todas as festas, são feitas exatamente pelos sócios, pelo pessoal do Voters. Nós somos garçom, atendente, trabalhamos no caixa, trabalhamos na entrega de bebida, nós vamos agora hoje à noite lá levar os pratos, limpar, ajeitar. Então, todos os votarianos, você sabe, você é um, um companheiro, os votarianos trabalham voluntariamente em todos esses eventos. Então, às vezes você vê lá, o garçom é um, o atendente é outro, então nós estamos sempre, assim, de forma voluntária trabalhando também para esses projetos, até porque nós precisamos desse dinheiro, como o Jário falou, para ajudar as entidades. Então, o nosso novo, o próximo presidente vai ser o Zé Maio. Já está aí. Esse já está sempre o maior, vai ser o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio. Mas enquanto a minha presença no Voters, claro que eu tenho algumas viagens, aí, né, esse ônibus, eu não vou lá, mas eu tento aparecer, mas o Eduardo viaja mais que avião, cara. Nunca vi um negócio desse. Chegamos no seguinte, cinco meses no ano, praia, né? Praia. Aposentado, é vida boa, né? Dá para ir meditar lá no Jário, igual ele falou. Eu acho que é, Max. Não, ele é a receita certa, né? Eu trabalhei durante anos na empresa pública para isso, né? Me aposentei hoje, tenho duas empresas privadas, né? São minhas, né? E viajo pelo Brasil também trabalhando. E aí, pelo mundo, a gente viaja para cima. Muito. Ó, então só reforçando, hoje é o Jantarhar, amanhã... Dia 27. Dia 27, lá no Iara, a partir das nove da noite. Os ingressos estão sendo vendidos a R$60,00 o adulto e R$30,00 meia entrada. Temos, no máximo, no máximo 30 ingressos à venda ainda. Os outros já foram colocados. Limitou-se a R$400,00, não vendemos mais, para não ter problema de ser mal servido, ter atropelos na última hora. Então, é R$400,00 e zeramos por aí. Legal. E qualquer coisa, se alguém tiver interesse, pode ligar para mim, meu celular é 999-614262. Eu levo até a pessoa, o casal, R$120,00. Se tiver crianças de 8 a 12 anos, é R$30,00. 13 anos, já paga como a dor. Até porque daí come bastante, né? Ó, Eduardo, obrigado. Fiquem aí para anunciar. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Agora vamos terminar aqui com o César. Sempre nessa parceria com a lá, a trinqueteria. Eu vou pegar aqui o cartão do César, ó. Tem aqui Facebook, tá? Tem Instagram, tá? E tem aqui o WhatsApp, que é o 999-2-3882. Depois as meninas vão deixar ali, minha Jéssica deixou aí nos comentários. E aí? Peraí, agora eu vou passar aqui. Vou até ajeitar aqui o meu microfone, porque eu vou ser obrigado a me ajeitar aqui. Aqui é ao vivo, tudo. Tudo certo. E aí, o que nós vamos fazer? De mojito. De mojito? Eu adoro. É meu drink favorito. Falando isso, Aline, e a nossa agenda do fim de semana? Vai dizer que você não fez. Eu posso fazer aqui. Pode fazer. Sim. Vai procurando aí. Vou fazer melhor. Tá, e aí? Vamos fazer o mojito. Primeiro. Você vai aprender a cortar o limão do jeito certo. Boa! Aqui, ó. Vamos fazer ao vivo, então. A gente vê o que eu vou cortar o limão. Tá, eu vou cortar onde, sua? Sim, mas eu não. E pode? Pode. Não vai estragar esse track, né? Ó. Vamos lá. Primeiro coloca ele com uma ponta pra cima. Sim. Isso. Aí você vai passar a faca na lateral dele. Eliminando essa... Aqui? Ó. Então eu vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Você põe o limão assim, em pé. Em pé, dá pra dizer? E pega do lado aqui, ó. Pra fugir dessa parte branca ali. Vamos ver se eu vou acertar, né, cara? Porque eu sou meio descartido. E vou ao normal aqui, até o fim. Até o fim. Olha aí. Quem sabe faz ao vivo um dia. Então... O outro lado é a mesma coisa. Põe o limão. Aqui? Não. Ah, aqui, aqui. Isso. Assim, ó. Ah. Tinha aquela... Ah, tá, 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 tá. É, esses dedos de xireque aqui, cara. Ó, vou falar pra você, hein. Baixa. Tá. E essa parte aqui? A gente usa. Vai cortar mais duas vezes. Aqui e aqui. Pra fugir do... Tem pé. Do miolo lá. Eu posso cortar assim também? Posso? Não. Posso, cara. Ah, que é isso? É o medo de você cortar? É que daí começa a suar a mão, né? Tá. E agora? Tem que dar dois... Um corte em cada um. No meio. Aqui? Assim? Aham. Aí, ó. Tá vendo? Não precisa de esses dedos já tem agora, hein? Eu fico indo bem, cara. Tendo rápida, tem. Só aprendo rápido. Muito bem. Ó, a faca a gente coloca aqui pra deixar tudo organizado e bonitinho. Que é o que me chama a tua atenção, César, assim, homem. Você, claro, você tem a tua perspectiva, mas é um cara muito organizado. Eu acho que isso é bacana de passar pras pessoas. Não é porque eu vou cozinhar que eu tenho que ser aquela bagunça e tal. E aqui é um tipo de cozinha, né? Você vai criar teus drinks, tem que ser uma coisa organizada. Isso é bacana. Não tem nada mais feio que você jogar num bar e ele tá todo molhado. Todo sumo. Então, assim, o que eu mais cobro das meninas que trabalham comigo é isso, que se mantenha o bar organizado, até porque é mais agradável visivelmente pro cliente. Aí, ó. Fica a dica pra vocês. Próximo jantar, chame o César. Tá? Vamos lá? Muito bem. Vamos lá. Pega a dica. Eu vou fazer na coqueteleira rosa. Tá. Duas. Vamos usar meio limão? Vou. Aqui, ó. Meio limão. Cada um usou meio limão. O açúcar. Ah, isso aqui é açúcar, cara. Eu achei que aquela bebida é o açúcar. Mas aí você vai na, 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 na. No olhômetro? É, só não pode virar muito. Ele tem que ir chacoalhando e ele vai ser assim. Enquanto você bota de açúcar, entendeu? Aí. Nossa. E fui bem, hein? Não fiz fiasco. Até agora. Eu vou ganhar a melhor parte. Será? Tá. Será o dor? Assim. Olha o chiqueiro desse negócio, cara. O mesmo aquele de... Março. De uma... Tem que colocar água com gás ali. Explica por que tem que colocar água com gás. Porque ela ajuda a soltar o açúcar do macerador. Ah! A água com gás vai aqui? Sim. E depois vai no final do nosso drink. Entendi. Então, assim. Tá. Muita gente, ela fica apertando, machucando muito e fica aquela, aquele drink com muito gosto da... Acidez. Do ácido do limão. Certo. Do ácido cítrico. Então, assim. Você só vai girando, ó. Coloca, aperta um pouquinho e gira. Olha aí, ó. O Chico não precisa apertar muito. Assim? Isso. Olha aí. Tô acertando. Bom, o César é muito gente boa, né, cara? Eu tô fazendo um monte de coisa errada aqui. E ele... Olha, eu vou pegar aqui uma parvada dele. Um abraço pro Chico Paulista. Um abraço pro Chico Paulista. Luiz Carlos Hoffman. A Juli Domkowski também tá nos assistindo. A Dani Bivilaco até que enfim apareceu, né, Dani? Bom dia, que luxo. É que você chegou tarde. O Vicente também tá nos assistindo. E, ó, estão fazendo o drink ao vivo, hein? Esse aqui é o quê? Esse aqui é o rum. Ah, é o rum. Capitan Morgan. Isso. Ele é um... Eu gosto de falar sempre as marcas. Ele é da Guatemala. Hum... Guatemala-teca. Olha só. E quanto você coloca aí? No olhômetro? É. Agora tem a pior parte. Vamos lá. Vamos ver. Por que ele tá tremendo, Marcos? Assim? Isso. Aí, tá bom? Tá bom. Ó, perfeito, cara. Perfeito. Eu tô ficando bom nesse negócio. Agora que eu pego aí. Agora tem a tapinha. Agora tem que alinhar ela. Certo? Assim? E dá um contato em cima pra lotar lá. Aí, não dá. Não dá, não dá. Aí, agora? Agora vai ter que soltar. Ah, entendi. Coloca de novo. E dá um... Hum... Aí. Agora, são dois dedos embaixo. Tá. Dois dedos na outra tampa e segura. Assim? Isso. Olha. Vamos fazer pra morrer, Marcos? Acho que chegou. Meu dedo já chegou. Não vendo? Imagina fazer isso a noite inteira. Caramba. Olha, até que ficou bonitinho. Vamos ver. Agora que eu quero ver. Agora... Agora que vem a expectativa e realidade. Olha, eu já tava colocando ali. Cebola. Esse é o quê? Angelicão. Não, esse é hortelã. Coloca em cima da mão assim. Certo. Isso. Agora coloca a minha mão. Deve soltar o aromão. Ah, hum... Deveu a soja. Isso. Agora vem o... Olha aí que ficou... Ficou... E esse monte de açúcar aqui, posso pôr? Não. É. Melhor não. Melhor não. Como é um drink com um rumo, ele é muito forte, então a gente coloca um pouco de água com gás. Ah, hum... Para dar uma amenizada na... E esse ficou um pouco gaseificado também. Olha, ficou bonito, hein? Agora que eu quero ver. Tá, e agora? Vamos fazer um nó? Vamos fazer um nó. Um nó escoteiro. Ixi, Maria. Agora complicou. Como é que eu faço aqui? Puxada eu fiz certo. De novo. Puxa. Puxa. Gira. Gira. E passa por dentro. Passa por dentro. Não sei que vai ficar muito bom. É. É, é para a primeira vez. Ô, Marcio, mas quanto tempo de escoteiro aí? É, mas tinha conhecido, hein? Isso. Olha só. Olha aí, ó. Não ficou tão ruim. Ficou? Não, né? Não. A cor está diferente, hein? É. Puxa. A senhora vai falar, ó, um brinde. Meu primeiro morrido que eu faço. Vou até tomar para experimentar. Cara, eu acho que eu tenho que conversar com o Armando. Vamos abrir um empreendimento aqui na frente do jornal, né, Marcio? Ficou bom, hein? É. Vamos abrir um empreendimento na frente do jornal. Morrada, modéstia, a parte. Ficou bom. Agora, ver se ficou parecido. É, deixa eu experimentar esse aqui agora para ver. E aí? E aí? Olha, eu acho que o meu ficou um pouquinho mais fraco em relação do César. Mas ficou bom. Eu gostei mais do César. Vamos aproveitar, mas vamos conversar com o Armando e vou abrir uma brincaria aqui no espaço do Jornal do Oeste. Não, mas daí eu vou quebrar o meu convidado. Não, ele está junto? Não. Eu girei o negócio. A Dani falou assim, ó. Queria estar aí para degustar. Dani, já fica o convite. Última sexta-feira de maio. Que dia que é? Vamos ver. Para o César já se agendar lá. Dia 31 de maio. Dia 31 de maio, ó. Já está convidada para vir aqui. Você e o Marcinho podem vir. Só que aí eu já vou falar para o César que vai ter que aumentar o estoque das bebidas. Porque os dois são chegados. Ó, vocês também estão convidados, tá? Jair, o Eduardo, o Trata, a galera. Ó, é... Muito bem. Era isso? Eu tenho a Botequinha da Esquina. Ah, você tem a Fim de Semana. É. No Botequinha da Esquina tem Cestou com Noite Sertaneja. Certo. Amanhã tem Noite de Rock com Galo Velho Du, que é a banda, né? E no Empório hoje tem Festa do Chop com o Grupo Pagode Ousado. E tem Chopin Dobro até uma hora da manhã. Chopin Dobro. E amanhã tem Manute também no Empório. Então esse fim de semana não tem Ever Road. Não tem Amber Road. E no Olímpico tem Mulher Fria até 11 horas da manhã com Atrevidos. E no Domingo tem Mateadores. E no Café Mambô tem 144K, que é uma banda famosinha aí. Então vai estar bom. Banda famosinha igual o teu holograma, né? A Vicky. De que holograma? A Vicky vai estar aí, calma. Ela vai chegar. É, vamos ver. E funk de La Musique, que também é no Café Mambô amanhã, no sábado. Legal. Ó, trazer aqui a manchete do Jornal do Oeste. Toledo é referência em pesquisa sobre sol na região oeste, tá? Então é destaque aí do Jornal do Oeste. Também a Morgana Kimak, que integra a seleção, participa hoje da Copa do Mundo de GR lá em Pacu, no Azerbaijão. Tá certo? E o Teatro de Toledo. Começaram as obras daqui, ó. Na verdade não começaram ainda. Elas serão necessárias. A troca lá da parte do hall de entrada, em função do afundamento lá da estrutura. Mas a parte estrutural do prédio tá ok. É só o piso ali que deu uma... cedeu um pouco, tá? Divulga a folga, né? A minha folga acontece, eu já falei, Géssica. Eu já falei. Você falou, mas mostra. Que eu errei, ó. Errei. Eu estava nas pessoas. Errei de vez que eu coloquei 600. Ah, vamos dizer, 600 a 60, tá? Muito bem. Que é o jantar amanhã lá do Rotary Clube de Toledo e Integração. Aliás, manda um grande abraço pra todos os meus companheiros de rota. César. Obrigadão. Na próxima, não, eu vou fazer o quê? Você viu, até que fui bem, né? Fui bem? Eu acho que na próxima, vamos mudar a minha entrevista? Não, não, não. Deixa eu aqui mesmo. Deixa eu também. Eu, como o Bayern Ben, sou um ótimo jornalista. Eu acho melhor deixar. É, vamos deixar assim mesmo, senão eu vou roubar teu negócio aí, você vai. Eu não ligo. Você tem gente que quer ajudar? Muito bem. Então, pode a música? É, a música. É, mas tem mais convidados hoje. É, hoje eu vou escandilado para o ímpar, porque aqui o convidado pede a música. O que vocês querem? Já, para você. Não, não. Não sei o que escolhe. Cheguei por último. Chegou por último. Perdeu o lugar. Não tá. César, tá todas? Pode falar aí. Não, alegria, alegria do Caetano Delosso. Olha aí, o Caetano Delosso, acho que é a primeira vez também que nós escutamos. Fala, César. Não, não, vamos comer. Pode fazer sem álcool. Sem álcool, é. Até porque... Ah, fala, Jéssica. Você faz algum brilho de pimenta? Sim. Então, ó. O Marcio gosta bastante de pimenta, né? Eu gosto de pimenta. Aliás, meu sobrenome é pimentel, né? Deve ser por isso. Meu avô que gostava de pimenta demais. E eu adorava pôr no pimentel. Ó, então vamos trazer um sem álcool pra... Você tem que sem álcool não vai dar, né? Porque vem a Dani e o Marcinho sem álcool. Mas dá pra gente fazer um misturão, né? Vamos pensar em alguma coisa bacana. Mas, ó, hoje nós fizemos... Vamos mostrar aqui, ó. Depois que os meninos mostram aqui, pra gente encerrar. Pode ir mostrando, Jardim. Alçamos de alegria, alegria. Olha só que legal. E vamos pôr o... Vamos pôr o mel aqui também, né? Ah, que que é isso, cara? Olha aí. São aí as cartilhinhas com kiwi, com abacaxi, com melancia, com angelicão, abacaxi, com hortelã, kiwi. E esse aqui que é o mojito, que vai limão, hortelã e açúcar e gelo e rindis. É isso, água e águas com caça. Muito bem, gente, ó. Ótima sexta-feira a todos, um beijo a todos. Ótimo fim de semana. O César volta no dia 31 de maio, com mais vídeos do lado da arqueteria. E o programa é nosso, volta segunda-feira, sempre entre 9 das horas da manhã. Nos acompanhe e não esqueça de ativar as suas notificações. Fui!